Oi galerinha do canal, eu sou o Dino Azul e nesse vídeo eu vou estar cantando a música Menina Estranha Então galerinha, eu quero que vocês me ajudem aí, deixem o like no vídeo e inscrevam-se no nosso canal E bora lá pro vídeo Eu conheci uma menina diferente Me apaixonei, fui assim tão de repente Nunca pensei que pudesse gostar De uma garota que só sabe, fez nova Ela já faz faculdade e eu aqui Aprendendo a dirigir, nem sei se vou me formar E ela diz que um garotinho assim Que só quer se divertir, nunca vai te conquistar Ela não gosta da minha roupa, vive falando do meu cabelo A caramba sempre do meu vestanho, jeito de falar Mas quando beija minha boca, faz a cabeça e fica louca É uma questão de tempo até você me namorar